Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos atualizar vocês sobre as últimas notícias envolvendo o DJ Ive. Segundo as informações, neste fim de semana ele pode ser solto. Também vou mostrar pra vocês que Pamela Holanda, ex-DJ, acabou se pronunciando mais uma vez. Vem entender este caso. Mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho. Pois é rapaziada, parece que hoje o canal Emerson Isley virou o fã clube de DJ Ives. Enfim, já trouxe dois vídeos hoje durante o dia falando sobre ele. É porque é um dos assuntos que está repercutindo bastante durante esta semana, porque está surgindo algumas especulações que nesta sexta-feira o DJ Ives pode ser solto. E quando saíram essas notícias aí, automaticamente já saíram outras notícias envolvendo a sua ex-esposa, que é Pamela Holanda. Onde ela acabou fazendo alguns desabafos lá no seu Instagram sobre a pensão de sua filha. Ela falou de umas coisas, quando foi depois já rolou outras coisas, a assessoria de DJ Ives já falou outras coisas. Enfim, vocês que acompanharam os vídeos aqui mais cedo, vocês sabem do que é que eu estou falando. E dessa vez, ela acabou se pronunciando mais uma vez, onde segundo ela, a assessoria de DJ Ives está querendo aí colocar os fãs, ou seja, o público contra ela. Enfim, eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. E hoje eu vou ser bem breve, tá? Porque vocês estão ouvindo, a Mel está lá na sala com a tia dela, a Mel hoje está bem enjoadinha, porque ela está com um dente nascendo. E ela sempre fica assim. Porque dói e tudo mais, incomoda. Eu vim primeiro só prestar o meu completo e mais profundo repúdio à defesa do meu ex-marido, que está vinculando informações falsas, mentirosas, de valores que nunca existiram, e também de um processo que corre em segredo de justiça, porque tem uma menor no meio, que é a filha dele, que é a nossa filha. Mas que em nenhum momento parece que é como se ela não existisse, literalmente falando, porque ele nunca procurou saber da filha, ele... Ninguém, absolutamente ninguém da família, nem para saber se a minha filha está viva, está bem, está precisando de algo, tá? Eu vou só falar, esclarecer de uma vez por todas, por saber que é um processo que corre em segredo de justiça, que eu não posso falar nada que tramita ali dentro, questão de valor, de não sei o que, de qualquer coisa, eu não posso vincular. É um segredo de justiça, eu faço isso de novo, em respeito à minha filha. Porque eu respeito ao meu... Eu saí desse relacionamento em respeito à minha filha. E... Quando eu vim ontem nos stories falar, era a minha indignação de... do judiciário não andar, da lentidão do judiciário do Estado do Ceará. Em nenhum momento eu falei dele, em nenhum momento eu pedi dinheiro, pedi pensão, até porque, gente, eu estou bem. Entendeu? Me foi ofertado um apartamento, que era o apartamento que a gente vivia, mas esse apartamento, ele está alocado para uma pessoa, tem um contrato. A pessoa não pode simplesmente sair de lá para me entrar, a pessoa tem que ter um tempo para retirar as coisas dela. E outra, eu não iria entrar naquela... Primeiro, porque... Pelo ambiente... Porque eu sofri muito naquela casa, naquele apartamento. Eu não ia me... Eu não ia conseguir viver em paz ali dentro. E eu precisava de um ambiente novo para mim, para a minha filha, um apartamento maior, com qualidade, com espaço para ela poder crescer, desenvolver. A minha camela começou a andar, então eu não precisava de espaço para poder brincar. E outra, questão de segurança, eu não ia... As pessoas iam saber a minha indoleça, principalmente ele, enfim. E, enfim, é isso. Eu só quero dizer que, no fundo, no fundo, eu não me admiro essa postura de estarem vinculando coisas de um processo, a defesa, a própria defesa, os advogados estão vinculando, coisas de um processo de segurança de justiça, que tem a Mel, tem a minha filha. Então, por favor, eu não estou aqui comprando briga com ninguém, eu não estou aqui declarando guerra a ninguém, em nenhum momento eu estou... em nenhum momento eu não estou ofendendo ninguém, eu não estou injuriando ninguém, eu não estou caluniando ninguém, eu não estou processando ninguém. Entendeu? Ele está respondendo pelos crimes que ele cometeu comigo. agredir, mulher, bater em mulher é crime. Entendeu? Então, parem, parem de serem mentirosos. Parem de querer pintar o bom samaritano, que ele está fazendo as coisas, de livre e espontâneo vontade, porque ele não está, ele está fazendo, porque vocês estão instruindo ele a fazer. Tá? Vocês e quem estão orientando ele a fazer? Não existe esses valores que estão sendo dito aí? Não existe, não tem, vocês sabem que não tem. Então, para que... Vou reforçar de novo, mais uma vez. Em nenhum momento eu cheguei aqui falando que não foi deferido, eu estava falando que da demora do judiciário em só deferir os provisórios, que não é a pensão alimentícia da Mel, a final, são os provisórios. É até tudo se estabilizar, até porque a menina precisa, minha gente. Entendeu? Eu estou trabalhando, eu tenho como sustentá-la, eu estou sustentando ela todo esse tempo. E posso sustentar o resto da minha vida, ela é minha filha. Entendeu? Eu não estou pedindo nada. Eu só vim aqui para os estórios, eu só vim a público, pela questão da demora do judiciário, tá? Demora, demora, lentidão, por conta da pandemia, por conta do trabalho remoto, dos juízes, advogados e tudo mais. Mas sempre querem levar... Eu, de verdade, eu não quero estar aqui todo dia falando, debatendo. Esse tempo todo, eu vinha numa postura, calada, porque, gente, o que eu vou falar aqui? Eu vou estar postando print de processo, eu vou estar falando de valores irreais, surreais que não existem, que nunca foram depositados em canto nenhum, que não está em canto nenhum. Eu estou, assim, cansada. De verdade, parece que é um circo que está armado. e querem... Meu Deus, querem... E, gente, ele já está lá, ele já está cumprindo o que ele tem que cumprir. Ele vai responder, não só agora, mas por bons anos na vida dele, sobre tudo que ele fez. Ok, agora eu não quero é isso aqui, essa falta de respeito, essa defesa que fica inventando, mentindo, se promovendo, porque querem se promover em cima disso. Nesse caso, eu de verdade, eu não quero estar vindo aqui toda vez, estar vindo falar e estar cansando, e me cansando, e me consumindo. As pessoas têm que entender a interpretação, as coisas, os fatos. Em nenhum momento, eu estava pedindo dinheiro, pensando... Não, eu cobrei do judiciário, eu não cobrei dele. A parte dele, ele está fazendo, e é óbvio que ele vai fazer. Ele não é doido de não fazer. Ele é obrigado a fazer, e ele está sendo muito bem instruído a fazer de maneira espontânea, mas ele está fazendo. Eu não quero é... Sabe, isso aqui chega. Eu tenho uma vida para viver, eu tenho uma filha para criar. Ele vai cumprir o que... Vai ter que ser cumprido, que a justiça determinar. Óbvio que ele vai, mas eu não aguento é isso aqui. Mentira, eu não suporto mentira, eu não suporto drama, eu não suporto mimimi. De verdade, eu nem sou essa mulher, e nem você, a mulher que vai ficar vindo à internet falando de pensão limitícia, gente, pelo amor de Deus, você é muito pequeno, você é muito baixo. Entendeu? Todos nós sabemos da responsabilidade, é uma menor. Ele tem que arcar, e eu também. o tempo inteiro eu falei, eu estava indignada com a demora do judiciário, interferir a algo mínimo, que tinha um prazo estipulado, de 48 horas, que quando foi estipulado tinha um juiz de plantão. minha indignação era essa, mas não, eles pegam aquilo ali, que era algo que estava me prejudicando, para tentar fazer com que beneficie ele. Se ele quer limpar a imagem dele, a carreira, ou o que quer que seja, vai ser de outra maneira. Dessa não. Desrespeitando a mim, desrespeitando a filha dele, porque é uma menor. E a defesa, mais do que ninguém, deveria saber e adotar essa postura também. Porque é chato, é cansativo, é desgastante, emocionalmente falando, desgastante para a imagem de ambas as partes. Entendeu? É tão melhor cada um viver a sua vida, porque uma hora ele vai ter que viver e conviver com a filha dele. E eu faço questão. Ele é pai dela, é direito dele. Em nenhum momento, em nenhum momento, eu disse que não, que não queria, que não vou deixar. Não. Com a família também, mas ninguém procura. Ninguém quer saber, Amel. Amel vai fazer um ano, domingo. Eu queria muito comemorar o ano dela, mas não tem clima. tô cansada de ser pegada pra... Pegada... Pegada... Fim... Pra Cristo. De ter que ouvir os piores absurdos aqui no meu Instagram. Graças a Deus, que é tipo 5%. mas me afeta... Pelo amor de Deus. As pessoas têm que entender, têm que de uma vez por todas entender. Eu não quero, daqui a um ano, estar aqui de novo. não adianta, minha gente. A vida é mais do que isso aqui, a vida é mais do que o Instagram, a vida é mais do que engajamento, a vida é mais do que se promover, a vida é mais do que público e paga. A vida é muito mais do que isso. Mas as pessoas insistem a ficar só nisso. Eu vou falar pela última vez. Ficar só nisso aqui. Vou falar pela última vez. Eu não cobrei nada do meu ex-marido. Eu cobrei do judiciário. Do judiciário do Estado do Ceará. Que estava lento. Que é lento. A gente já sabe que a justiça é lenta. Por demanda, por quantidade, por milhões de processos. Enfim, várias coisas. Não cabe nem eu enumerar aqui, que é muita coisa. Mas se eu sabia que aqui, se eu viesse aqui, como eu conversei tanto com o meu advogado ontem, eu sabia que se eu viesse aqui, eu ia obter uma resposta. Como eu obtive hoje de manhã. Está tudo ok. Está tudo em paz. Só que as informações estão sendo vinculadas de valor. Isso aqui é mentira. Isso é... Isso é irreal. Isso é surreal. Isso não existe. Eu queria que... ...absoluta que isso aqui vai chegar nele. por boca ou pelo que quer que seja. Respeita a nossa filha. Respeita a nossa filha. Respeita a Mel. É só isso que eu peço. Respeita a minha filha. Você resspeita a minha filha. Respeita a minha filha. Respeita a minha filha. Respeita a minha filha. Do que tu puder. Ainda puder. Já foi feito o estrago. Já foi feito um estrago muito grande. Mas está bom. Não é assim que tu vai limpar a minha filha. Não é assim. Não é desse jeito. Não deve fazer chorar de novo. Mais uma vez. Não para Entendeu? Eu sei o que eu passei Quando vazar Quando tu mandou vazar Tudo que tu tinha no teu telefone Só sei como é que eu fiquei Como é que eu tive que lidar com tudo E tendo que cuidar da merda O mais difícil é isso O mais difícil é isso Então respeita a nossa filha Para com isso Fala com teus advogados Fala com quem tu Acha que deve falar Aceita Faz certo Tenta acertar agora Entendeu? Não ficar Com esse circo Com esses ataques Porque tu tá aí Tu não tá lendo Mas eu leio tudo Pelo contrário O que eu tô pedindo É que a gente cada vez mais Pois é rapaziada Como vocês viram aí Pamela Holanda fazendo um grande desabafo E como eu falei pra vocês anteriormente Estão surgindo algumas especulações Que nessa sexta-feira O DJ Ives pode ser solto Vamos esperar aí Os próximos capítulos Para ver o que é que está rolando Mas enfim Amanhã eu tô vindo aí Com um vídeo novo pra vocês Conteúdos diferentes Só foi pra deixar vocês atualizados Sobre as últimas atualizações Do caso do DJ Ives Que é um dos assuntos Que repercute bastante Enfim gente Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E aí E aí Obrigado.